Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal Professor Cido Assis. Quero pedir que você não se inscreveu, se inscreva, dê o seu joinha, clique no sininho para todas as notificações. Esses dias eu estou gravando alguns vídeos dentro do campo formativo, que eu estou chamando assim de formação política. Não é uma formação completa, tá gente? O campo da formação política é muito vasto. Eu pretendo aqui apenas trazer algumas definições importantes que é muito usado, por exemplo, no mundo da política. As denominações, por exemplo, de esquerda, de direita, de extrema direita, tá? Para podermos ter mais ou menos uma visão e um entendimento de onde é que vem tudo isso, tá? E no vídeo passado, eu peço assim que vocês, inclusive, assistam lá e eu mostro, apresento como foi que surgiu essa concepção de esquerda e direita na Revolução Francesa de 1789. A Revolução Francesa que foi uma Revolução Burguesa. E a gente tem que entender muito bem isso, né? Que ela foi uma Revolução, mas uma Revolução Burguesa. Então, mesmo que a gente fala de direita e esquerda, ali na Assembleia, que foram formados aqueles grupos políticos ali chamados de esquerda e de direita, mas essa esquerda, apesar de serem revolucionários, como os jacobinos, que faziam parte dessa ala da esquerda, não podemos comparar, por exemplo, com a mesma esquerda que nós temos hoje. Eu acho que esse é um entendimento que a gente precisa ter. Porque, com o decorrer do tempo, após a Revolução Francesa, muitas coisas vão acontecer, coisas importantes, acontecimentos importantes. E esses acontecimentos vão dando, então, corpo ao aspecto ideológico do que vai ser chamado, então, de esquerda e do que vai ser chamado de direita. E, aqui no momento, eu não estou trazendo dessa maneira, mas a gente precisa entender que o objetivo aqui é tratar de um aspecto um pouco geral, tá? Porque, direita e esquerda, apesar de haver um entendimento um pouco genérico, vamos dizer assim, para a gente poder classificar e entender o que é esquerda e o que é direita, Esses campos são muito complexos, né? Porque, dentro deles, você tem uma diversidade, por exemplo, igual dentro do campo da esquerda, você tem uma diversidade de concepções, de entendimento de esquerda. No campo da direita, também você tem uma diversidade. Por isso que você tem partidos, que a gente costuma dizer que são partidos de esquerda e partidos de direita. E a divisão de partidos, partidos políticos, está exatamente no tipo de concepção, por exemplo, de esquerda, no tipo de concepção de direita que cada partido tem. Que foi dessa forma que surgiram os partidos. Eu quero trazer aqui, de forma, assim, bem, um pouco simples, é difícil falar assim de forma simplificada, Um filósofo chamado Hegel, tá? Esse filósofo, ele é um filósofo alemão, nasceu em 1770, morreu em 1831. É um filósofo, assim, muito influente, mas muito influente mesmo no campo da política. E foi assim, a meu ver, um filósofo que contribuiu para que houvesse, assim, uma formulação ideológica desses dois campos que nós estamos chamando aqui de esquerda e de direita. Por isso que eu quero trazer aqui o Hegel. O objetivo não é falar sobre o Hegel, tá? Eu só estou situando aqui o Hegel, mas não tem esse objetivo de falar sobre o Hegel. Só sobre o Hegel nós teríamos, nossa, mais de horas, né, ou dias, um curso, só para falar sobre ele. Mas o que eu quero tratar aqui, porque o Hegel, ele acabou, assim, como um grande pensador, né, um grande escritor que escreveu obras importantes, e também como professor, né, na Alemanha, foi um professor, assim, que teve uma, como se diz assim, uma elevação, né, uma importância, né, enquanto professor, né, e assim por diante, a tal ponto de formar em torno de si discípulos, né, como isso é muito comum em filosofia. Mas o Hegel, ele tinha uma definição no campo da filosofia que é chamado, assim, de idealismo, que é o idealismo alemão que estava muito forte, inclusive na Alemanha, com Kant, com o Schelling, né, com o Fichte, né, Holderlin, né, o Holderlin também não está dentro do campo da filosofia, mas foi um, assim, um pensador que o Hegel, né, é mais dentro do campo da arte, né, mas que o Hegel teve uma, como se diz, uma aproximação, né, pois muito bem, o Hegel, como eu estou dizendo, ele acabou, né, até durante o seu período, né, como professor, como intelectual, e após a sua morte, então, esses grupos, né, de discípulos, né, que tiveram uma influência depois ali nos chamados jovens, né, alemães, uma boa parte da juventude nascente ali, crescente, né, do mundo da intelectualidade alemã, Então, o que que aconteceu? Esses grupos, eles, então, eles formaram, né, grupos chamados de grupos hegelianos. Então, nós tivemos um grupo que fazia parte da direita hegeliana e um grupo que fazia parte da esquerda hegeliana. Isso aqui é muito importante. O grupo da direita hegeliana era um grupo de pensadores, tá, que, inclusive, é bom que se diga que até hoje ainda tem defensores, né, pesquisadores intelectuais que é dessa linha. Então, um grupo de, esses da direita hegeliana, que são defensores, por exemplo, do Estado, quando eu estou falando do Estado e do governo prussiano, né, daquele período, da política que era desenvolvida, essa política, ela era ainda uma política absolutista, ela era uma política conservadora, tá, então esse grupo da direita defendia, né, esse tipo de governo. Uma outra coisa que esse grupo da direita hegeliana defendia também era a religião, né, eles davam muita ênfase à questão religiosa, né, naquele, lá, é claro que é o luteranismo que é muito forte na Alemanha nesse período. Mas, assim, aquela divisão que já estava começando a acontecer a partir da Revolução Francesa do Estado, né, separar de um Estado laico, né, independente da religião. Então, esse grupo, por exemplo, da direita hegeliana, não defendia, por exemplo, essa separação. Defendia, em si, a influência religiosa. Por outro lado, o grupo da esquerda hegeliana, e aqui eu vou chamar a atenção, a esquerda hegeliana, quem fazia parte, o Feuerbach, por exemplo, o Marx, o Engels, né, quero falar mais do Marx, do Engels, que fazia parte desse grupo da esquerda hegeliana, tinha mais outras pessoas, tá, não eram apenas eles, mas esses foram os mais, mais, né, os mais conhecidos, eles defendiam totalmente o contrário do que esse grupo da direita, né, hegeliana, né, defendiam o Estado laico, defendia, eles eram contra o conservadorismo, que estava muito forte, né, na política, na política já alemã daquele tempo, na Europa, não só na Alemanha, e também eles já tinham muita crítica a essa influência religiosa, essa dominação religiosa, que tanto é que o que nós sabemos muito bem, o que Marx diz, né, que a religião é ópia do povo, quer dizer, a ponto que ele chegou nesse sentido, é, do que a religião pode trazer, é, enquanto manipulação, enquanto uma espécie de uma ideologia, né, que conserva mais o poder, o poder dominando a classe mais pobre, a classe proletariada que era daquele tempo. Então, vocês estão vendo aqui como que já começou aqui a, a diferenciação? Então, esse grupo aqui da chamada esquerda hegeliana, que, que o Marx e o Engels, que faz parte desse grupo, é, com o tempo, tá, porque eles foram leitores assíduos, leitores assíduos do Hegel, conheciam o pensamento hegeliano, é, a fundo, né, e, posteriormente, eles, eles estabelecem críticas ao pensamento hegeliano, de modo especial no que diz respeito à dialética, a, a concepção de dialética hegeliana serviu muito para que o Marx e o Engels pudesse, assim, fundamentar, né, um outro entendimento sobre dialética e, com isso, formulou, então, essa teoria que é do materialismo histórico e dialético. Então, vocês estão vendo? O Hegel foi, assim, uma, uma, uma espécie de, de, assim, para poder, é, surgir, para poder, é, fortalecer esse pensamento de esquerda, a crítica a Hegel foi, assim, muito importante, né, e, aí, também, aquilo que Hegel usa em relação à razão, né, de que todo real é racional e todo racional é real, né, também serviu, é, enquanto crítica, por exemplo, dentro do campo do materialismo histórico e dialético de Marx e Engels. Então, pessoal, é isso, para não alongar muito aqui o vídeo que eu queria trazer hoje para vocês, eu acho que esses dados aqui são muito importantes, porque daqui para frente, né, já século XIX, século XX, nós vamos ter, então, uma caminhada, né, até, inclusive, quando vai acontecer, né, em 1917, a Revolução Russa, né, é, aonde nós vamos ter um outro tipo de revolução, bem diferente, por exemplo, do que aconteceu na Revolução Francesa. Mas são esses tipos de entendimento é que vai mostrando, clareando para nós o que que nós entendemos, então, por esquerda e o que que nós entendemos por direito. Por aqui, eu acho que já dá para ter, mais ou menos, né, dentro do campo ideológico, como que a formulação ideológica é muito diferente, tá, quando se trata de esquerda e quando se trata de direita. Até a próxima, obrigado por hoje.